200 bilhões de barris de petróleo no pré-sal, 130 plataformas e sondas, 7 mil poços de extração, 13 refinarias, 20 usinas termoelétricas, 47 terminais de armazenamento, um lucro bruto anual de cerca de 100 bilhões de reais. Tudo isso é parte do patrimônio e da riqueza gerada pelos trabalhadores da Petrobras. Sozinha ela é responsável por 6,5% do PIB brasileiro. Se considerarmos todo o ramo do petróleo, esse número chega a 13% de toda a riqueza criada no país. Mas tudo isso está sendo desmontado por Bolsonaro, que vem aprofundando a política de privatização dos governos anteriores. O plano do governo é vender cerca de 70% de toda a riqueza do pré-sal, 8 refinarias, todos os campos de petróleo e retirar a empresa do norte-nordeste, algo que já está acontecendo. Neste momento, um dos principais ataques realizados pelo governo é a privatização da Petrobras Biocombustível. A direção da empresa está vendendo 100% das ações da Pbio, incluindo a sede no Rio de Janeiro e as três usinas de biodiesel, localizadas em Candeias, Montes Claros e Quixadá. O Brasil é o segundo maior produtor de biocombustíveis do mundo e possui tecnologia de ponta, tanto na produção de etanol quanto de biodiesel. A Pbio é uma empresa lucrativa e fundamental para a transição energética do país, já que sua produção favorece a geração de energia de origem não fóssil. A privatização da Pbio vai trazer mais desemprego, ameaçar o meio ambiente e aumentar o preço dos combustíveis. Você acha que isso é defender o Brasil? A Petrobras é nossa e deve servir aos interesses do povo brasileiro. Não podemos deixar que o governo entregue de bandeja as nossas riquezas, nem que o país volte a ser uma colônia. Quem luta pelo Brasil defende a Petrobras. 100% pública e estatal, controlada pelos trabalhadores.